Prefe trunco mori malaibo, prefe trunco malaibo Me cheio di me mori obido, seio di me obido Me inqueior mori ne naido, niquei oro ne naido Mas che se lo mori do tio, mas che se lo do tio Affordato, mergete nitti, cerco malaibo, prefe trunco Affordato, mergete nitti, cerfori pe cinta marini Lletta marini, bantino mi oggud? Agi passi ma in�ance, ero Agi passi ma in chidro É que você quer que você tenha um grande grande, grande grande, grande grande, grande grande. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL